Olha, se você já faz muita economia na Forge House, agora você não vai acreditar. É um super saudão. O que acontece? Olha, tem muitas peças aqui, são peças únicas. De repente é um conjunto que era mostruário, né, Cris? Era mostruário de loja, né? Aí a gente leva pra cá, cada dois meses a gente troca os mostruários, né? Cada dois meses troca. Aí a gente leva pra cá. E quem ganha é você. Por quê? Essas peças que eram mostruários, que de repente não tem defeito nenhum, né? Tá num preço, gente, de arrebentar. Mais ou menos quanto de desconto aqui, Cris? A gente dá uns 40% de desconto. 40? Se chorar, você chega a 50? Vamos ver. Vem brigar. Então pronto, ó. Você quer uma ideia bem legal pra você aproveitar? Vamos começar ali, ó. Ali são três peças, né? Três peças. Então é um estofado de três, dois lugares. Dois, dois, um e. Ela tá saindo por... Cadê? Conjunto três peças. Treze pagamentos? De 59. Treze pagamentos de 59. E pronto. Mas é essa peça, então... É isso que está aí. Quem chegar primeiro... Pega o melhor. Então corra. Aqui, pacote. Vamos passar aqui a ideia de um pacote, tá? Esse conjunto aqui é um três e dois lugares. Três e dois lugares. É a sala de jantar com um balcão e uma pintura para espelho. São sete peças aqui. Isso, são sete peças aqui e o sofá. Três pagamentos? De 198. De 198. Você tem um cantinho aí no seu apartamento? Então também tem uma opção aqui no Saldão Forest House. Mas corra, tá? Porque são essas peças que você vai ver. Aqui é o conjunto dois, um lugar e o puff. Tá um preço ótimo. Treze parcelas de 29. Não existe igual. Não existe mesmo. É Forest House. Quer mais opções ainda? Dá só uma olhada no Saldão. Tem de tudo para você. Inclusive, tem aqui sofá-cama. Ah, novidade Forest House. Maravilha. Sofá-cama. Mostra aí, Cris, como é que é. É super fácil de montar. Pronto. Já está um sofá-cama. Agora virou a cama. Antes era o sofá. Tudo aqui no Saldão para você aproveitar. Tem uma promoção até domingo. Pode sentar, por favor. De segunda a domingo, das nove às dezoito, Rodovia Raposo Tavares, quilômetro... Trinta e nove e meio. Repete. Trinta e nove e meio. Trinta, não viu? O telefone aqui... Quatro nove três cinco meia zero zero. E sete nove dois quatro dois quatro zero dois. É Forest House. Não perca. Corra. Corra. Corra.